Seja bem-vindo ao sétimo episódio da nossa série sobre inglês médio. Neste episódio falaremos sobre obstetrics, ou obstetrícia, que dá nome à especialidade de OBGIN, ou G.O. no português. Neste vídeo focaremos em patologias obstétricas clássicas e não nos aprofundaremos em embriologia e malformações fetais, que merecem um vídeo à parte. Se você tem interesse em temas como branchial pouch derivatives, aortic arches, paramesonéfric and mesonéfric ducts e pronefros, mesonéfros e metanéfros, certifique-se de inscrever-se para ver os vídeos futuros. Seguindo a lista de defeitos possíveis a partir da concepção, temos em primeiro lugar a possibilidade de Enectopic Pregnancy. Mais frequentemente, Enectopic Double Pregnancy, quando a implantação, implantation, do óvulo, óvulo, ocorre em outro lugar que não a parede uterina. Geralmente, na trompa de falópio, ou falopian tube, geralmente secundária a um episódio de doença inflamatória pélvica, ou PID, Pelvic Inflammatory Disease, anterior que levou a um processo cicatricial na trompa. Mesmo uma implantação correta na parede do útero, no entanto, pode levar a defeitos de placentação, ou placental abnormalities. Como, por exemplo, os casos de invasão placentária, como placenta acrita, incrita e percrita, placenta acreta, increta e percreta. Quando a placenta attaches, ou anexa-se, implanta no miométrio sem a presença de adecidual layer, ou da camada decidua. O que, em inglês, facilita bastante a memorização, já que favorece a mnemônica. Placenta acrita attaches to the miométrio, ou anexa-se, adere ao miométrio. Placenta incrita penetrates into miométrio, ou seja, adentra o miométrio. E placenta percrita, perforates, através do miométrio, chegando a serosa uterina. Uma causa possível de postpartum bleeding, ou sangramento pós-parto. Outras anomalias placentárias que podem se manifestar como emergências obstétricas, são placenta prévia, ou placenta prévia. Quando a placenta se insere, ou a tétis, a menos de 2 cm do internal cervical OS, ou o orifício interno do cervix. Possivelmente, overlying the internal OS, ou encobrindo o orifício interno, o que exige a c-section, short for cesarean section, ou uma cesárea. O termo cesarean surgery existe classicamente em inglês, mas foi substituído com o passar do tempo por c-section, ou secção ou incisão cesárea. Caso contrário, pode se manifestar como uma causa de third trimester bleeding, ou sangramento de terceiro trimestre. Temos ainda o descolamento prematuro de placenta, DPP em português, ou somente abruption placenta, ou placental abruption, em inglês. Ao contrário do termo descolamento, que em português é usado no vocabulário cotidiano, o termo abruption, em inglês, é pouco usado fora do contexto médico. Mas, em última instância, também é uma tradução técnica possível de descolamento. Neste caso, ocorre a separação da placenta da decídua antes do parto, ou before the delivery. Delivery, no caso aqui, é a entrega do feto. Talvez a entrega do feto para o mundo externo, por um certo ponto de vista. Infelizmente, no entanto, essa separação prematura da placenta ocorre devido à formação de um coágulo retroplacentário, ou retroplacental cloth, gerando frequentemente sofrimento fetal, ou fetal distress, e painful uterine bleeding, ou sangramento uterino doloroso, na mãe, sendo uma causa possível de stillbirth. Stillbirth, aqui, no caso, é uma palavra que não existe no português. Existe no inglês o adjetivo stillborn, equivalente no português a natimorto, Porém, existe também o substantivo stillbirth, que poderia ser traduzido no português como o nascimento de uma criança morta, ou o processo que leva ao surgimento de um natimorto. Não existe no português nenhuma palavra equivalente a natimorte ou algo similar. Por essa razão, stillbirth é geralmente traduzida simplesmente como natimorto. No entanto, trata-se antes do processo do que do concepto. A placental abruption também pode ser uma causa de GIC, ou Disseminated Intravascular Coagulation, ou Coagulação Intravascular Disseminada, em português, na mãe. As normalidades menos frequentes da placenta incluem, por exemplo, Vilamentos Insertion of the Umbilical Cord, ou Inserção Vilamentosa do Cordão Umbilical, em que este se insere além do placental edge, ou da borda da placenta, fazendo com que vessels, vasos, precisem passar através das membranas entre o emion e o corion, gerando um risco de hemorragia, hemorrhage, caso os vasos sejam rompidos, lacerados, if the vessels are torn, e a presença de lobos acessórios placentários, ou accessory lobes, que também aumenta o risco de hemorragia, caso eles sejam separados, ou detached. No caso da inserção vilamentosa do cordão umbilical, também pode ocorrer a presença de Vesa Previa, ou Vasa Prévia, que é análoga à placenta prévia, quando os vasos fetais passam sobre, ou em grande proximidade, ao Cervical OS, ou ao orifício cervical. Também podendo representar uma indicação para C-section, ou cesárea. Uma normalidade muito mais frequente na placenta, no entanto, é simplesmente a obstrução mecânico ou funcional das artérias espiraladas, Spiral Arteries, em inglês, levando, frequentemente, à condição extremamente clássica de preeclampsia, ou pré-eclampsia, em português, que consiste na hipoperfusão placentária, levando, ao mesmo tempo, à hipertensão materna, como tentativa compensatória, e a danos à placenta, caracterizada clinicamente, sobretudo, pela presença de Proteinuria, ou Proteinuria. Quando associada a convulsões, ou seizures, constitui-se eclampsia, e, na presença de microangiopatia trombótica do fígado, pode-se ter a complicação de Health Syndrome, o que, no inglês, fica facilitado pela origem do acrônimo, rimolaises, hemólise, elevated liver enzymes, elevação das enzimas hepáticas, and low platelets, ou plaquetopenia, sendo delivery, ou o parto, o tratamento de escolha na maior parte dos casos. Temos ainda a possibilidade de infecção da placenta por patógenos ascendentes da vagina. A rotura prematura de membranas, ou premature rupture of membranes, geralmente provoca a corioamnionite, ou corioamnionitis. No entanto, no inglês fala-se, por vezes, de termos menos frequentes no português, fanisitis, ou a infecção do cordão umbilical, umbilical cord, e placentitis, a infecção ou inflamação da placenta. Ainda envolvendo a placenta, nós temos também a possibilidade de doenças trofoblásticas gestacionais, ou neoplasias trofoblásticas gestacionais, de stational trofoblastic neoplasms, como mola idatiforme, ou raidatidiforme, moe, em inglês, prestando atenção aqui ao fonema di, que existe na palavra em inglês, raidatidiforme, mas não em português, idatiforme, e coriocaisnoma, de pronúncia praticamente idêntica nos dois idiomas. No caso da mola idatiforme, um tumor benigno das velocidades coriônicas, ou coriônic villus, no singular, coriônic villi, no plural, em que as velocidades se apresentam edematos, edematosas, com cistic swelling, ou turgência cística, e proliferação de trofoblastos, ou trofoblasts. A descrição clássica é de um tamanho uterino maior do que o esperado para a idade gestacional, e uma dosagem de beta-HCG, beta-HCG, em níveis muito acima dos esperados para a gestação. Patologicamente, de complete molds, as molas completas, aquelas em que não há material fetal, são descritas como Grape-like masses, ou clusters of grapes, massas em formato de uvas, ou aglomerados de uvas, referindo-se ao formato de uvas, e microscopicamente, como um aspecto de Honeycomb'd uterus, ou útero em favos de mel, ou snowstorm appearance on ultrasound, ou aparência de nevasca, ou tempestade de neve, ao ultrassom. Complete mold também pode se apresentar com hiperêmese gravídica, ou hyperhémesis gravidarum, em inglês, e apresenta um risco de surgimento de choriocarcinoma, a neoplasia maligna de tecido trofoblástico, trofoblastic tissue, os cytotrophoblasts e syncytiotrophoblasts, que possuem elevado risco de metástases, metástases, sobretudo para os pulmões, mas responde bastante bem a quimioterapia, quimioterapia, com metotrexate, nos casos derivados de molidatiforme. Por fim, sobre o fluido amniótico, amniotic fluid, podemos pensar em polidraminus e oligodraminus, polihydraminus and oligohydraminus. No caso de polihydraminus, existe excesso de amniotic fluid, geralmente por conta de malformações que dificultem a deblutição ou swallowing do fluido pelo feto, como isofagial ordoadinoatrisia, atresia de esôfago ou dodenal, ou ainda enencefali, anencefalia, em que não há o reflexo nervoso para a deglutição. Ou ainda, no caso de maternal diabetes, diabetes materna, em que a hiperglicemia fetal provoca fitopoliuria ou poliuria fetal, aumentando a quantidade de líquido amniótico produzida. Já no caso de pouco líquido amniótico, oligohydraminus, pensamos geralmente em algo que dificulte sua produção, como insuficiência placentária, placental insufficiency, ou que impossibilite sua produção no feto, como bilateral renal agênesis, ou agenesia renal bilateral, ou ainda algo que obstrua-se ao caminho durante a excreção, como a hipertrofia do esfíncter urinário posterior, ou posterior e uteral valve presence. Casos severos de oligohydraminus são frequentemente associados à sequência de potter, ou potter sequence. Obrigado pela atenção e pela decisão de compartilhar seu tempo comigo, e espero revê-la ou revê-la no próximo vídeo. Neste vídeo, revisamos patologias obstêntricas, no entanto, se você gostaria de conhecer também o outro lado da placenta, veja também os vídeos sobre embriologia. o outro lado da placenta.